A Grande Muralha, 10 anos antes do primeiro ataque mongol à Europa, quem esquece da solução do seu alvo mais ambicioso, né então? A Grande Muralha da China. Let's! As margens do rio Kauka, os mongóis mataram milhares de hôs. Os caçadores haviam virado a caça. Mas nos anos antes dessa investida mongol no Ocidente, Gengis Khan havia concentrado seus ataques no Oriente e na dinastia Jin, do norte da China. Prepare-se, Jin! Controlando terras férteis e rotas comerciais, as cidades Jin eram cheias de riqueza. Em 1210, o novo governante Jin viu Gengis Khan como uma ameaça e exigiu que ele jurasse lealdade. Gengis Khan recusou. Para os Jin, isso foi uma declaração de guerra. Os Jin tinham um enorme exército e seu território era protegido por fortificações vastas, hoje chamadas de Grande Muralha. Tope. Os mongóis nunca enfrentaram um inimigo tão formidável. Gengis Khan sabia que a única forma de derrotar os Jin seria tomar sua bem protegida capital, Jong-do, do outro lado da Grande Muralha. De reverso, boa tarde. Qual que era a religião dos mongóis? Depois de quatro dias, a resposta veio. Bem lembro. Os mongóis seriam vitoriosos. Os uroastrismo? Com o apoio divino, o exército mongóis partiu e atravessou a estepe. Precisariam romper a Grande Muralha para destruir a Dinastia Jin e expandir ainda mais o Império Mongol. A Grande Muralha, 1213. Top. A tentativa de Gengis Khan expandir seu Império levou a Grande Muralha da China, mas em seu caminho até a Muralha estava poderosa, a Fortaleza Jin de Zhangjiakou. Zhangjiakou. Zhangjiakou, na arte da China. A Fortaleza Jin, de Zhangjiakou, bloqueou o caminho de gestão para a Grande Muralha. Não façam perguntas. O Ego está ferido, mas não solteiro. Salve para vocês, Zhangji. E um abraço a todos. Salve. Gengis Khan despachou seus batedores para buscar uma abordagem alternativa. A Guerra Mongol dependia fortemente da mobilidade dos batedores a cavalo. Eles podiam viajar em alta velocidade, explorar o terreno e coletar informações sobre as fraquezas do inimigo. Uma volta para controlar a Fortaleza Jin de Zhangjiakou. Os cavaleiros velozes do Khan avançaram pela Montanha Íngreme, descobrindo um caminho escondido acima da Fortaleza Jin de Zhangjiakou. Ah não, lobos! Meu Deus, tem três lobos, gente. Meus némeses. Maritzo! 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 Até agora eu não estou achando lhufas Acho que a gente tem que dar a volta até lá atrás Cliquei lá para ver o que é o Jeriswam, vamos ver Ou a gente vai atacar essa base aqui e pegar para a gente Olha só, olha aí seu ataque Com o que? Os cavaleiros mongóis descobriram um aterro que levava a parte de trás da fortaleza Ali eles encontraram bem menos defesas de um do que na frente Sabendo das defesas fracas na parte de trás da fortaleza Gingis Khan viu sua oportunidade de atacar Os mongóis começaram sua cavalgada para a batalha Sente a pressão Se tornassem a fortaleza poderiam avançar livremente para a grande muralha O outro lado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio aqui O cara que fez essa defesa vai ser demitido com certeza Pô, não fechou aqui cara Vai ser demitido total E o cara que está nessa torre também provavelmente vai ser demitido Porque não viu passar 200 cavalos aqui Olha o louco Olha o louco Você vai pro cara, hein Você vai pro cavalo com uma metralhadora, você é louco Só ignora, porque a gente mata essa aí, é doido Tem nem dor de cabeça Tem nem dor de cabeça Tem nem dor de cabeça Tem dor de cabeça Tem dor de cabeça Tem dor de cabeça Tem dor de cabeça Agora a gente vai ao seguinte Deixa o cavalaria aqui Teoricamente boa parte dela está escondida A gente vai lá para chamar a atenção dos caras A gente vai lá para chamar a atenção dos caras Humm, aparentemente eles não vão para cima então. Ei Adem, boa tarde. Tem um tarqueiro ali. Desde que eu soltarei o cu, vocês vão lá brigar com ele. Os limbois incendiaram a construção inimiga, tomando valiosos espolhos das ruas. A construção inimiga é muita gente, caralho tinha muito cara aqui. Mas o grande livro de cronches, permanece full. Oi gatinho. O que é ano que é ano que é ano? Batei meu querido, tá subindo mano. O gato restou no dia de 19 meses aí, vale pela pena. Eu gostaria de usar essas defesas comigo. Obrigado. Tá em Olímpia fazendo o quê? Tá em Olímpia fazendo o quê? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Tem ovo? Não tem ovo. Você destruiu meu ovo. Ah, entendi. Melhoras aí mano. Não sei se eu quero colocar no centro urbano agora. Acho que aqui é que tá bom. Aí o pasto vai ficar por aqui. Cara, a campanha tá muito bem feita. Aí o ger, para deixar perto do ovo de baixo. Aqui a gente já faz o ovo. Não sobreviveu muito cavalo melee, né? Mas... Quartel. Beleza. Vocês vão pegar alimento. Não, tem quatro facções novas. Os mongóis é uma delas. Aqui estou no W. Vamos ver se estava na influência certinha. Eu tenho que fazer uma posta avançada para saber quando o cara está chegando aqui, que eu não vou ter visão nenhuma. Eu espero que seja só essa entrada que tem aqui, né? Talvez essa aqui também conte como uma entrada. Essa parada aqui. Vai dar para ver com essa torre aqui. Ahn... Funcionou o mercado. Começaram as pedras de circo. Fornecem aulas de velocidade de Y. Bom, mercado acho meio difícil de eu ter aqui, né? Então... Eu vou fazer aqui, ó. Na hora de flay. Na hora de flay. Embora acho que nem tem a diferença. Então... Não está aparecendo mais aí em cima. E Marcos, beleza? Boa tarde. É normal, velho. Feriadinho para aproveitar isso. Cara, eu estou falando faz uns dias aí... Sinceramente... Deu nada, mas... Não estou falando por maldade, tá ligado? É o nome dos cara, velho. Não tem como evitar de falar toda hora. Eu estou jogando com eles. Colocou o matedor... Todas as pilhagens aumentam a quantidade de recursos obtidos quando uma construção inimiga queima. Ahn... Isso é interessante. Vai ser pegar a Era Feudal para fazer isso. Eu estou jogando. Eu estou jogando. Eu estou jogando. Sabendo do avanço mongol... Aldeias Jin próximas começaram a enviar ataques. Esperando enfraquecer o exército de Gengis Khan. Quero ver quem é o louco. Você tem as incursões de Jin destruindo as aldeias periféricas. Aponta no mapa aí. Bota no alto. Boa! Corre que você sabe o que está esperando, né, merguinho? Deu spoiler, velho. Não que eu já não ia ver pela torre aqui, mas... Que boa, né? Se vocês voltaram, então... Vou esperar procurar minha galera. Não vou ficar matando ali não. Vou até dar um... Um olhar desse riozinho aqui para ver se tem alguma coisa. E eu vou fazer outra torre dessa aqui em cima. Para saber se vier um ataque aqui em cima. Aí com certeza eu vou ter visão da estrada aqui... Nesse lugar. Do resto eu estou vendo. Opa, 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 opa. Eita, 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 eita. A gente está sem PC aí. Vou dar uma breakout aqui, velho. A gente tá sem PC aí, André? Por isso você saiu das jogatinas? Tá, tem umas servos ali... Entendeu... É, infelizmente não dá pra jogar ele no celular. Mas o que é essa hora de velocidade que eu não sei... Cavaleiros e Mercadores Brossos na posta avançada recebem mais 15% de velocidade por 20 segundos. Interessante, hein? Não tem a construção de... Dos negócinhos de... Religião, mano. É, é triste. Caralho já tem Tiard, não sei se escreve essa palavra. O que é isso? O que é charge? Pode ser charge, é. É, se for charge eles tem. Qualquer cavalaria do Age of Pires tem primeiro o ataque delas charge, depois o ataque corpo a corpo normal. Tem que ser que eles trocam da lança pela espada depois. Valeu! É, não é? Não, não é? Não, não é? Não! É, não é? É, não é? Não é? Não é? Tá, melhorar meus genetes aqui que eles tem uma qualidade lixo do Lancet também. Ah, não posso fazer Cavalaria Arqueira, velho. Jogou, 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 quebrou minha impressão agora. Aí é foda. Absurdo, mano. Vamos meter uns lanceiros aqui para ajudar. Caso os cara tenham muito lanceiro lá é bom. Ah, está aparecendo no estábulo. Pô, no multiplayer não é aqui que tem essa oportunidade não. Talvez mude depois então, sei lá. Traqueiro normal eu acho que eu não vou fazer então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar três desses. Colocar nesses postos avançados aqui para caso venha algum ataque. Que aí são quatro festas disparadas né, da torre e as três extras. Cara, eles tem, mas eu acho que eu não sei se eu posso fazer ainda não. Vamos descobrir, fazer o arsenal para ver. Porque eu vou precisar. Tem que achar isso. Porque você tem acessado. Pega dois? Apenas tem que achar isso. Entrou o cara do mundo mesmo, então. Quem quer dizer a sorte? Ele está abriu para fazer ainda sem. Que por isso? Aparece enquanto toim vai fazer ainda não. Você está abriu para fazer ainda não. Você está abriu para fazer ainda não. Fazer mais os dois estábulos aí que eu ia fazer um monte de cavalo né? Cavalo Upsiii, não era pra ver isso Grupo 3, grupo 1 Caralho nem sempre põe fataria, não eu buguei Tá aqui ó, engenharia de circo, temos Infelizmente não tem nenhum mercado mesmo, então F Se eu terminar esse estábulo aí eu vou mandar fazer um monte Já vem vocês dois pegar aqui alimento também Preciso de ouro e alimento Aí, nice, agora cavalo, 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 cavalo Vende madeira Compra alimento Cavalo, 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 cavalo Toca o Zang, Zerudrax Dunes e Alessandro 2 Você viu mano, você já estava esperando Mas eu não zerei ainda Zerei aqui o meu principal Ainda falta fazer o ultimo boss Lá do Zampira que fez eu perder 30 convite Que eu fiquei putaço Que é um saco farmar convite Eu tinha juntado já para fazer os ultimos boss Eu matei o penultimo boss da DLC E zeramos convite Na bosta Aí mano, você toca no meu aldeão e a gente mata você hein Oxi Caralho, tem uma galera ali Caralho, tem uma galera ali hein Caralho, tem uma galera ali hein Vai dar uma provocada nas pessoas aqui Não tem uma provocada nas pessoas aqui Eu acho que é melhor colocar esses arqueiros junto com o grupo dos lanceiros Esse aqui é o time de movimento e se eu ficar andando com eles, o Luma vai rapar Vamos dar uma olhada como é que está aqui essas vilas A aldeia Jin Não, pior que não tem Ia ficar muito fácil na minha RTS ter isso aí Quando o foco é você se fuder no micro, tem essas porra Caraca, é muito arqueiro Tudo bem Low ritmo Seis no Кор Eu vou achar mais ouro aqui agora. Achei um mercadinho. É dali que eu vou tirar meu ouro, velho. EZ1, boa tarde. 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 Apoio aqui nesse negócio. Acabou também esse caminho aqui. Parece que é o caminho que eles conseguem chegar lá. Opa, tá pegando urana aqui. Que arqueira. Logo eu falando isso. Não, 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 não. Esse moinho aqui pelo menos tá isolado então, né? Vamos dar um oi. E aqui eu vou colocar uma torre bem aqui ó. Ok. Ah, nem fui. Mora torre, faz o seu aí, velho. É velho, mas o fazendeiro está isolado ali e acontece né velho Se eles passarem essa torre aqui não dá tempo de eu chegar nesse mercado aqui Vou fazer uma torre pra baixo agora pra você saber quando essa galera aqui está vindo Então pelas notificações de fazer um copo correio a gente começou ontem Opa Acabei de começar a pensar em fazer aqui a parada Já tem outro exercício aqui na minha porta Só tem um caminho também que é essa parada aqui ó Vou deixar você escondido aí batedor, precisa ficar de olho pra mim também É uma boa Fazer uns arqueiros normal aqui pra popular essas torres pra mim Preciso de 6 Agora preciso de 2 de vocês A gente vai construir umas torres aqui e aqui Eu não vou conseguir atacar os 2 ao mesmo tempo Então eu tenho que ter Como dar uma segurada nas artes deles enquanto eu ataco o outro E vamos pra cavalos Pode ser os jinetes mesmo já que eu tenho mais madeira que ouro no momento O mercado ainda está devagar O que está vindo para o mercador? 48 Então vamos ali dar um oi para os fazendeiros É legal Só que o negócio de gente de sincronização que é meio chato mas Vou até contar só uma vez Nossa eu ganhei dinheiro até por subir fazenda É por uma quantidade Eu não sabia Eu não sabia Eita por é 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 Bom, pelo menos até eles me alcançarem, né, mas morreu muita gente. Ganhando três recursos, só não ganha pedra, porque pedra dos Mongólios não ganham de nenhum jeito, né, só por a construção deles. Caralho, mal do amor a todo mundo, porque as caras chegam nas minhas torres. Opa, 15 mil? De volta a fazer mais Cavalaria Arqueira, tem que ser open. Cavalaria Melee. O meu outro batedor tá onde? Ó, meu querido. Aqui é a velha que tem que atacar, né? Vai ficar aqui de olho pra mim numa parada. Fusca Azul, o cara gritou? Fusca Azul! O que é isso cara, chama batedor? Impossível, tá escondido? Ei fuder, né? Impossível isso. Tem pessoal que tá futebol que eu vi, sempre tem, né velho? RTS. Eu prefiro juntar mesmo a galera, que pode jogar o copo com outra máquina. Eu acho que eu chego lá, vamo ver. Eu acho que eu chego lá, vamo ver. Fazer uns arqueiros e colocar na torre de lá, velho. Mais 6 arqueiros. Cheguei, caralho! Cheguei, caralho! Seleza! Fazer uns arqueiros! Resolvido! Acho que eu vou atacar essa vila aqui agora É que tá mais isolado, as outras duas lá tão pertíssimo Esperar aí chegar os cavalos aqui Oh, meu Deus, ele é tão lindo 3 você lá pra baixo e 3 aqui em cima Eu mandei um apisódio lá em cima porque eu li eu vou atacar Ai, caralho, eu cheguei a mesa muito forte Foda Foda Ah, vai ter que ter maior prazo, tá de boa Vamos lá, vamos ver o Zaguar ali na frente Ficar caidando todo mundo Vem pra cá vocês Vem, 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 vem Vem, 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 Meu ovo está esgotado! Foda! Pior que nem achei pedra no mapa, velho. É, mas deu pra ouvir a porrada mesmo. Opa, de pedra kissa! Opa, da pedra kissa! Como é que ta de madeira aqui? Safe, safe, safe Só que... Uma coisa me preocupa ali daquele lado, velho Dá pra fazer batedor Vocês vêm pra cá, velho Mas por que eu posso? Não Não Ação nômade, velho Top Ação nômade, velho Ainda bem que é um Hot Wheels aqui esse carrinho velho, o bagulho erra pra caralho velho É então, pega! Primeiro Hot Wheels inventado da humanidade velho Ah, pega alimento, é bom que eu achei ouro aqui também É nem apesar desse negócio aqui, pode colocar aqui velho Bom, todo mundo trabalha De volta em produção militar aqui Ah, inclusive agora possui a Rietz então... Ah, acho que dá, acho que dá. Só fazer os Rietz ali pra acelerar aqui a caixa de defesa deles e aí vai dar bom. Deixa eu provocar os caras da última vida ali, depois a gente chega com o resto aí das fontarias e o cara é uma pata. Ah, pera que não dá pra fazer um mosteiro aqui, senão eu curava essa galera toda pra machucar dele. Tá me atacando, tá? Tá louco? Tá louco? Mika, obrigado pelo follow, seja bem-vindo, bem-vinda. Até lá. Salve! Salve! Tá lá, menininho! Agora a base final, o que falta? Hum, até que tá bem exposta a base aqui. O que vai ser uma dor de cabeça? Diz-se antes de morrer horrivelmente para os fineses. Vamos esperar chegar aquelas cavalarias. Vamos esperar chegar aquelas cavalarias. Há. Não vai não pararios. É. É... Acabou. É muito cavalo pra segurar. A primeira base tava muito mais triste que aqui, essa muralha aqui. Até o Gênero esqueci de colocar uma muralha nesse penhasco aqui. Tá seguindo a ponte, vai ver o que vocês encontram aí, mas tem uma ponte. Foda-se. Tem uma construção perdida por aí. Tem uma construção perdida. Tem uma construção perdida. Tem uma construção escondida. Opa! Tá onde vocês estão indo? Achei uma casa. Agora acho que não tem nada a ver, mas achei uma casa. Achei uma fazenda. Parece que tinha uma vila perdida aí. Opa, aqui ó. Tá na mão, tá na mão. Queira essa aqui? A vila perdida aqui? Não parece que está contando não, hein? Aquelas ali de cima. Fazenda, não atacando fogo com tudo, foda-se. Vambora. Destruiu tudo aqui. Está de sacanagem e sacanagem. Estou aqui para atacar fogo mesmo, aí foi. Esse fogo estava meio que escondido lá atrás. Partiu Game of Thrones. Quebra a grande muralha. Era hora de enfrentar os Jin diretamente na grande passagem de montanha em Zhuyong. É agora que a coisa vai ficar séria, amiguinhos. Por isso estava fácil até agora. Para que o ataque de Gengestan saísse como planejado, ele precisaria trazer sua base para perto da grande muralha. Um hum. Felizmente, os mongóis eram especialistas em construção de acampamentos móveis. E poderiam facilmente transportar suas instalações para um novo local. Nossa, mas aqui tem capacidade de população para você poder desmontar, velho? What? Ah, jogo. Microsoft. Isso não faz sentido. Como assim, velho? Ah, não. Quebraram o jogo agora. Da onde vem esse povo, meu Deus? Eu vou comorrar um bom de vocês que eu preciso desmontar a galera lá. Construiu a torre de cerco ou areia? Você construiu quatro areia já, mano. Construiu a torre de homenagem. Lá está. A grande muralha. Nem tão grande. Ah, é grande sim. Oh, de homenagem, velho. Você não é o primeiro que se espantar com esse nome, velho. Ah, é morte grande sim. Ah, elas estruturarem. Os caras estão sendo mortais, acho que eu. Vamos ver, Flávio! Gente, vocês estão na vantagem! Vocês estão saindo! Leva esse portão aí pra mim, Eritz! Vamos lá! É, então! Você quer fazer a grande muralha e sair dela pra voltar? Os guerreiros do granado invadiram a grande muralha. A barricada formidável, considerada insuperável, finalmente se curva com vontade de Jean Jesper. A grande torre de homenagem da passagem de Zhuyong ardeu em chamas, dando aos mongóis uma rota segura para o coração do território Jin. A grande torre de homenagem da passagem de Zhuyong ardeu em chamas, Enquanto colunas de fumaça surgiam da passagem da montanha, Gengis Khan avançou em direção a novas terras e ao seu objetivo final. A exuberante capital Jin de Zhuyong-do. Zhuyong-do! Ai, tem meus aldeão vir brigar lá! Olha os aldeões! Pega, meus aldeão! Foi sinistro, mano! Vídeozinho, vídeozinha! Só jogar o campanha pro vídeozinho, mano! Aqui temos... O cavalo mongol! O império mongol foi um dos maiores que o mundo já conhecia. Isso não poderia ter sido conquistado sem o vigor e a resistência do cavalo mongol. Tão peludinho! O cavalo mongol era o principal meio de transporte do império. Do calor extremo do deserto de Gobi, As duras temperaturas abaixo de zero do leste europeu, O animal tinha que se adaptar a qualquer situação. O professor Delger Bordin é um especialista nessa raça. O cavalo mongol é muito frio no verão e muito frio no verão. Então, o cavalo mongol tem muito frio, muito frio e longa. Muito bonito o cavalo. Seus cascos não aparados e sem ferradura são perfeitos para atravessar todos os tipos de terreno. E como se alimentavam do que a terra disponibilizava naturalmente, O exército não precisava carregar forragem adicional durante a campanha. No ventre, ele pode pôr o neve e comer o grá embaixo. Mas não era só pela versatilidade que eram valiosos. Também tinham a habilidade de percorrer grandes distâncias com rapidez, Graças a uma marcha singular, a quinta marcha. Caralho, os caras tinham quinta marcha, velho. Cara, um carro, velho. A quinta marcha é uma passada enérgica que permite que o cavalo mongol Mantenha uma velocidade estável em percursos de longos períodos. E o estilo de corrida é quase livre de saltos. Ou seja, um guerreiro podia suportar viagens mais longas e até dormir durante o trajeto. O cavalo que se foda, né? O cara dormindo e o cavalo, caralho, está aqui correndo duas mil horas. As raças e lindas longóis de hoje ainda tem essa habilidade. Mas como qualquer cavalo, não era possível carregar uma pessoa em alta velocidade indefinidamente. Isso significa que antes do cavalo se cansar, o cavaleiro podia trocá-lo por um cavalo descansado. Quando eles treinaram o cavalo, eles apenas o treinaram no movimento. De um setor para outro setor. Meu amigo! Miga porra, velho. Você está louco. Imagina 100 mil caras fazendo pobreza aqui mesmo. Com sua velocidade e adaptabilidade. Esses caras eram surreais. Os caras atiram montado. Puta que pariu, velho.